Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Olha só, a Yoko escolheu uma trilha para a gente ir no meio da mata. Né, Yoko? Isso aqui está muito ruim. Vai para o lado de lá que senão você vai cair no buraco aí. A cabeça dela é cheia de neve, coitadinha. Opa, caiu. Eu não consigo, eu tenho que fazer assim para atravessar você. Tá. Olha só que bonito, pessoal. No meio dos pinheiros, né? Os pinheiros todos cobertos de neve. Olha lá, tudo coberto de neve. Opa! E é uma trilha meio difícil, assim, para quem está começando, porque é cheio dos bumps, cheio dos buracos, né? Mas aí o Kota está indo direitinho, no estilo da folhinha dela. Olha que bonito que fica. Né? Tá difícil aí, Joarles? Calma, bicho. Eu só não queria cair ali. Joarles está indo. É. É isso aí, pessoal. A trilha no meio da neve, Joarles está tendo dificuldade de me passar aqui. Porque eu estou agarrando aqui no caminho. Mas é isso, eu queria mostrar para vocês essa trilha no meio das árvores, bem bonito. Olha só como é que fica. E aí, Joarles? E aí? Tá achando maneiro? Aham. É bonitaço. Só tem que dejeitar aqui, porque está dando câimbra. É, sei como é que é. Porra, aí já era. É isso aí, pessoal. Fica aí a visão do meio das árvores. Tá vindo uma galerinha lá atrás. A molecada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou... Segurar um pouquinho aqui. Pô, deixa eu ver uma visão que não cubra. Vou ver se eu vou um pouquinho com o... Com o... A câmera ligada para vocês. Né? Vou deixar a galerinha passar. Vamos ver. É mais difícil controlar com essa mão. Que bonito. Bem bacana, né, pessoal? Bem bonito. Então... Uma paisagem. É isso aí. Vou acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.